Bom, eu comecei treinando com 8 anos de idade. Na verdade, eu nem ia treinar taekwondo. Meu pai que ia treinar, ele e o meu irmão mais novo. Na frente da academia, tinha uma escola de arte e pintura. Meu pai ia me inscrever na escola de arte, enquanto os homens da casa iam treinar. Só que eu assistia um treino e eu pedi pro meu pai vai treinar junto com eles. Mas nisso, eu tô nessa até hoje, treinando, vivendo do esporte. E eles pararam, um ano depois. Bom, é bem difícil ser atleta no Brasil, né? Eu enfrentei algumas dificuldades, principalmente pra ter condições de custear as despesas de passagem. E pra gente se manter, né? Treinando em alta performance, é bem complicado. A gente conseguia apoio e patrocínio pra poder se manter e ainda custear as despesas. Então já foi bem difícil por aí manter o treinamento em alto rendimento e ainda ter condições de viajar. E graças a Deus eu consegui um ótimo resultado. Foi a medalha de prata, fiz 4 lutas. Só perdi a final, mas eu saio com um saldo positivo porque foi uma competição que eu somei pontos pro ranking mundial. Por ter medalhado. E além disso, ainda foi uma ótima competição de treino pro meu objetivo final. Eu fui prata no Argentina Open de Taekwondo, que é um aberto. E que pode participar atletas do mundo todo. Exato. Uma semana depois já teve o campeonato brasileiro. E também serviu como competição treino. Então eu já saí de uma competição e fui direto pra outra. Então foi uma semana bem intensa, assim. Tanto porque nós precisamos perder peso, manter o peso, porque agora são duas pesagens. Então eu tive que ter perda de peso, tanto pra uma competição como pra outra. E além disso, o número de lutas que eu fiz. Porque eu cheguei na final, nas duas competições. Eu fui prata também no campeonato brasileiro. E também serviu como um ótimo treino pra gente poder ajustar o jogo de luta. E já avisando o mundial. Cara, eu sou muito honrada. Eu me sinto honrada de representar as mulheres, né? Nos esportes de combate. E desde quando eu comecei, já tinha muito preconceito. E o esporte feminino, principalmente nas lutas, conseguiu evoluir bastante. Tanto que hoje, as mulheres, elas conseguiram um espaço que a gente jamais imaginaria alguns anos atrás. Nós temos muitas mulheres fazendo sucesso e também representando muito bem em várias modalidades, né? Tanto olímpicas como não olímpicas, no meio da luta. E representar as mulheres no meio da luta é gratificante. Porque é rodeado de homens. Estamos num ambiente que a prevalência é de homens. E você conseguir mostrar o seu valor, a sua qualidade técnica, a sua qualidade física. Prestar ali, em treinamento junto com eles, isso é muito difícil. E eu também me sinto orgulhosa.